Agora é sexta-feira, dia 15 de abril, à tarde, e o pessoal tá lá dentro do edifício da IBM preparando o ambiente pra receber amanhã o maior racatão do Brasil. Eu tô entusiasmado e eu tô preparadinho pra filmar o que vai rolar lá dentro nesse final de semana. Acho que vai ser legal, hein? Bem, agora são sete e dez da manhã, eu acordei cedo pra dar uma corrida aqui, porque o racatão só vai começar às dez da manhã. Aí eu tô passando aqui em frente ao prédio, cara, também um susto, cara, já tem fila, o negócio começa às dez, já tem um monte de gente aqui. Eu acho que esse negócio vai pegar, vai ser legal mesmo. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? Metade daquela turma na fila, já deve ter uns cinquenta, cinquenta pessoas mais ou menos, metade usa preto. Não entendi qual é, não. Tem uns caras de boné, muita gente de mala e mochila, deve ter gente aí que chegou de outro estado. Mas precisa usar preto? Já tá tudo quase preparado pra começar o racatão. O pessoal tá chegando, como vocês viram. Todo mundo tá recebendo o crachá. Eu sou mentor, recebi isso aqui. Tá me prendendo, não tô acostumado a ficar preso. Mas, puta, bem legal. Bem legal. Quando eu vi a palavra racatão pela primeira vez, eu não tinha ideia do que que era. Pensei, pô, deve ser uma vitamina. Mas depois eu caí na real. Racatão, tom, maratão. Falei, cara, é maratona. E é isso. Racatão é uma maratona onde programadores, designers se juntam em busca de um projeto. E aquilo tem um determinado tempo, normalmente um dia, dois dias, virando noite. E com muita pizza. Aliás, eu acho que parte desse pessoal aí vem por conta da pizza. Eu acho. Aconteceu um lance bem legal agora. Tinha um grupo ali do lado da máquina de ler e perfurar cartão de papel. Olharam aquele negócio, deram uma volta e falaram assim, que porra é essa? Aí fui lá, encostei e falei que aquilo ali era máquina de cartão de papel. E que os programas antigamente, muito antigamente, né, eram cartões de papel perfurados e que tinham que estar encadeados e faziam programa. E quando aquela coisa caia no chão, pô, perdi o programa todo pra botar tudo em ordem. Era um sufoco. Eles não acreditavam naquilo, tiraram fotografias, enfim. Tem um pessoal curtindo aí aquele museuzinho. O pessoal tá pensando pra frente, futuro, desenvolvendo aplicativos, coisas surreais. E de repente fazer uma volta ao passado, né, pra descobrir como essas coisas começaram. É bem bacana. Bem-vindos, vamos lá. Com o cabelo. Bem, agora o pessoal se juntou, abriu o Hackathon. E o pessoal todo já subiu aqui pra área onde vai acontecer tudo. E todo mundo já começou a tomar conta da mesa. Mochila, todo mundo já se acomodando. E aí E aí E aí Todos os grupos receberam um papel como esse aqui, e que basicamente segmentam tudo o que o pessoal tem que pensar. Que é qual é o problema que o projeto vai resolver, a solução, a atividade-chave e a proposta de valor. Qual é o valor que vai ser entregue. E obviamente, como o projeto precisa ser monetizado, tem que falar da estrutura de custos e do fluxo de receita. É nisso que o pessoal está pensando. Exatamente esse tempo que o pessoal tem para discutir, entender como é que o problema vai ser resolvido, chamar os mentores, ou seja, é uma grande atividade de colaboração, onde cada um entra com um pouquinho em busca de uma solução. Aquele que conseguir preparar o melhor projeto e demonstrar isso de verdade, desenvolver, fazer uma demo, uma demonstração, ganha o jogo. E aí 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 E tem outra coisa que eu descobri O que a galera gosta mesmo é de coxinha, cara. Qualquer salgadinho, qualquer besteirinho, os caras adoram. Esse pessoal gosta de comida. É... Tem que fazer mais. Eu nunca vi um evento com tanta comida como esse evento aqui. Eu nunca vi um evento com tanta comida como esse tipo de 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 comida. E aí 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 Lembra que eu falei da comida? Olha o que está chegando aí. 70 pizzas. 70 pizzas! Isso vai desaparecer em 10 minutos! Eu tenho uma microponia desgraçada nesse vídeo e a gente vai berrar o hurra agora, certo? Vamos lá, galera! 1, 2, 3! Hurra! Vamos de novo, vamos de novo! 1, 2, 3! Hurra! Valeu, galera! Bora acordar, não vai ter bug! Não vai ter bug! Bem, agora são 8 da manhã, ainda tem uns pingados dormindo aí, ó. Você pode ver aqui atrás, espalhados aí pelo prédio. Mas o pessoal já deu ordem unida aqui. Já teve comida para o pessoal acordar. Está tocando uma musiquinha leve. Tem um ou outro que sai para pegar um sol, porque ficou confinado o dia todo aqui. Mas agora é hora da verdade. Agora está na reta final. Ou o cara tira o projeto do papel e entrega no final da manhã, ou então está morto. Então o pessoal agora já passou uma noite pesado. Amanhã então, amanhã é vida ou morte. Bem, agora está rolando 8h40, uma reunião do coordenador aqui da Angel Rec, do evento, com todos os líderes aqui das equipes, explicando como é que vai funcionar essa reta final. Todo mundo tem que subir o código em um determinado horário. Quem fugiu daquele horário perdeu, não tem refresco. E ele está aconselhando a subir mais cedo, está dando algumas dicas importantes. Até porque tem gente aqui que está participando pela primeira vez de um hackathon. Então o pessoal está prestando muita atenção aqui, porque agora não dá para errar, cara. Se errar, está fora. Então está todo mundo tenso. Agora realmente é a hora de ver quem fez um bom trabalho. Olha, está rolando muita dúvida sobre a questão de apresentação para os jurados. Esse pessoal é bom de código, é bom de pensar racionalmente, mas na hora de apresentar tem que saber montar um speech bem curtinho, impactante e saber vender o seu projeto. E aí que o bicho pega, porque os caras não sabem fazer isso muito bem. Então ele está dando as dicas aqui, está tendo muita pergunta sobre isso. O que é legal, né? Porque na vida real o mundo é diferente daquele do código, né? Faça o seu celular e simplesmente a informação, o código é trocado e o pagamento é feito. Isso sem mexer com os seus cartões de crédito, isso sem interagir com o número, sem mexer com o número. Está pronto, você encostou, fechou. Conta agora você. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera aí. Espera aí, vai então. Vai lá. Nós. Nós. Essa pessoa aqui. Nós. É uma maneira inovadora de pagamento. Mais seguro e eficaz no mercado. Nós não ficamos com os métodos de pagamento disponíveis. E vamos contar com, aqui na Edio Rex, inovar o método de pagamento no patrimônio. Destruir as cartas de crédito. É, não sei falar nada. É só o único depoimento. Qual o nome do produto de vocês? Wallet. 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 Mas já tem Wallet aqui. Wallet. 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 Então tá. Esses aqui são os donos da Wallet. Faltam 20 minutos pro tempo acabar. É o tempo que o pessoal tem pra subir o código. Tá rolando desespero em alguns grupos e outros me parecem bem tranquilos. Dando uma volta aqui, eu acho que um terço dos grupos, ó, já foram. Tá meio vazio aqui, pelo menos alguns lados aqui. Mas tem dois terços aqui da moçada que começou a competição ativa. E um grupo bem confiante. Tá chegando a hora final. 20 minutinhos e aqui toda hora toca sirene alertando o pessoal que o tempo tá acabando. Agora ali atrás tá rolando as apresentações técnicas. Todos os grupos tem que fazer uma apresentação técnica. E esse é o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro crivo. Passando por ali, aí sim, o pessoal vai lá pro auditório fazer a apresentação final. Portanto aqui, alguns já vão ficar no meio do caminho. Os jurados estão aqui dentro, ó. E eu vou entrar, vou filmar lá dentro. Pra gente ver qual é o esquema. Porque é aqui que a coisa vai ser definida. Vou lá vendo, cara. Tô dentro do auditório agora. Vai começar em poucos distantes as apresentações aqui do pessoal. Tá um barulho danado. O pessoal tá tenso. Já tá tudo preparado aqui. Os jurados já estão aqui na frente, ó. Eu tô do lado aqui do Marcelo Taiz aqui, ó. Tá pensando na vida, mandando mensagem pra alguém. E vai começar, já, já. Olha só, essa aqui é a folhinha, é a folhinha de avaliação, olha lá. Impacto, criatividade, design e execução. Foram 230 participantes e 30 horas trabalhando em times sob enorme pressão. O Hackathon não é meramente uma competição de programação, mas um esforço coletivo de pensar as coisas de forma diferente e de criar algo que realmente impacta o ser humano. Não é sobre ganhar uma competição, mas como trabalhar juntos, tirando o melhor de cada um. É experiência, comunidade, colaboração e sonho. E um frio na barriga na hora de defender cada projeto. Mas no final de tudo, não importa o vencedor. O que importa é ter estado lá e ter participado de tudo isso. Música 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 Música